Quando a senhora colocou que as compras públicas precisam mudar, porque hoje o mesmo processo que se faz para comprar produtos de higiene se utiliza para comprar TI, como que seria essa proposta? O que teria que mudar, na sua opinião? Na minha opinião, a gente tem que especializar. A gente tem que tratar assuntos diferentes como coisas diferentes. Você, quando vai em uma empresa aérea e você tem um determinado cartão, você tem um tratamento diferenciado para o tipo de cliente que você é, porque você, ao longo dos anos, adquiriu algumas dimensões diferentes daquele que é o básico. Então, para as compras de TI, não pode ser diferente. TI é um elemento diferente de logística, é um elemento diferente de mecânicos. Então, o que a gente precisa é criar nichos especializados para entender essas compras especializadas e, a partir daí, a gente poder melhorar a lei. Não se está falando aqui que não é para perder a transparência em hipótese alguma. Sempre de forma transparente, mas com conhecimento específico. Com isso, você consegue explicar as compras de forma adequada. Nesse modelo, por exemplo, você quando vai comprar um software, ou vai comprar uma solução, ou quando você vai comprar nuvem, porque hoje a nuvem está aí, a obrigação de ter sempre o preço em primeiro lugar. Isso muda? Quer dizer, nem sempre o preço melhor significa o produto melhor. Então, como que fica essa relação de qualidade versus preço no mercado de TI, em uma compra pública, por exemplo? O preço é sempre muito importante, porque você está usando o dinheiro do cidadão para comprar. Você está usando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro para comprar. Então, o preço é importante. Essa história de dizer, não, compro o melhor, que é mais caro. Não, a gente vai comprar o melhor custo-benefício. Aquilo que vai te dar um serviço de qualidade, mas com um preço também aderente ao que eu posso pagar. Então, quando você me fala assim, Glória, isso aqui é mais caro, mas é melhor. Eu tenho que verificar, eu tenho que fazer uma conta e mostrar para o cidadão de forma transparente. Por que aquele mais caro vai me dar mais resultado? E, a partir do resultado, por que o mais barato pode não ser o melhor? Entende? Então, a gente tem que aprender a demonstrar isso, de forma transparente e mostrar. Porque, muitas vezes, o de melhor qualidade pode custar um pouco mais, mas pode te dar um serviço melhor, pode dar menos problema e pode ter um custo menor na hora de implantar. Esse tipo de coisa tem que ter muita transparência. O cidadão tem que aprender a cobrar isso e tem que aprender a enxergar isso também das compras do governo. Hoje se fala extremamente no Estado digital, mas o que se percebe é que você tem ações em cada órgão e não uma ação unificada. O que é preciso fazer para orquestrar e se ter um Estado digital com melhores serviços ao cidadão? Em primeiro lugar, eu gosto sempre de comparar com coisas que eu conheço. Quando a gente, num banco, a gente, por exemplo, ia fazer alguma coisa, a gente fazia um comitê para decidir se aquilo era mais importante do que outras coisas que estavam sendo feitas. Então, é necessário ter um comitê para que se definam as prioridades, aquilo que é importante ser feito para poder entregar produtos e serviços ao cidadão. Eu acredito que essa orquestração em nível de governo é muito importante. acho que ela vem acontecendo, a gente tem percebido isso com influências da Casa Civil, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, de elementos importantes, de importantes atores nesse processo, e isso vem acontecendo. A gente sabe que isso é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas a gente tem que sempre demonstrar que essa orquestração tem que acontecer para a gente fazer o melhor para o governo, comprar melhor e entregar melhor produtos e serviços ao cidadão. Essa é a nossa obrigação. A senhora acha que o governo precisaria ter um CIO? Se eu acho que o governo precisaria ter um CIO, eu não sei se essa palavra é adequada. Eu acho que é necessário a gente fazer uma orquestração dos modelos de negócio e uma orquestração dos modelos de TI. Andar junto. TI é impulsionar negócio e negócio é impulsionar TI. E aí E aí